Tá gravando? Tá gravando. Então vamos lá gente, voltando aqui do trampo e como eu falei pra vocês no outro vídeo, eu gosto de número 3, né? Número 5, número 1, número 7, 11, 9, que são números ímpar. Três cervejinhas, três sabonetes e uma bandejinha aqui de mussarela, tudo ímpar. Agora, a somatória dá 7. Será que isso é algum distúrbio, gente? Algum tique? Quem tem tique, deixa aí na descrição aí do canal, nos comentários, né? E também, por gentileza, façam a sua inscrição, compartilhem o vídeo e deixem aquele like gostoso, poderoso aí, que só vocês podem me dar, né? Tô indo pra casa, gente. Então, esse vídeo é um vídeo de comemoração. O que vocês comemoram na vida de vocês, né? Já eu tava vendo o canal do Negão, lá do, acho que é o Eu Sou Seu Pai, né? Ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim que nós homens em relação às mulheres, palavras dele, né? E eu até concordo. Nós comemoramos muito mais do que as mulheres. Por isso que, às vezes, nós surtamos menos. Feremos menos a linha. E por mais que existem estudos que... Sobre depressão, sobre isso, sobre aquilo que atinge todos os gêneros, né? O homem, ele tem uma coisa que ajuda ele, que ele comemora, até se ele conseguiu dar aquela mijada, que é difícil, né? Sem sujar a borda do vaso sanitário. Se ele conseguiu tirar aquele cocôzinho grudado no fundo da bacia do vaso sanitário, se ele foi lá e deu aquela mijada e conseguiu tirar aquele vestígio de cocôzinho, o homem comemora. E o homem, ele começa na trajetória dele, de vida dele. Pelo menos no meu tempo, que eram os homens mais raiz, né? Os homens de hoje são homens diferentes, né? Esses homens que vieram aí do final dos anos 90, início dos anos 2000, é uma outra safra, uma outra geração. Inclusive, eu faço serviços de elétrica, ar-condicionado, hidráulica, instalação de cortinas, essas coisas assim, né? Vendo online e tem coisas que eu vejo assim, muitos homens hoje não sabem usar uma furadeira, gente, vocês acreditam? Não sabem usar uma chave de fenda, um alicate. Eles apanham pra usar uma fita isolante. Eles acham que a fita isolante é pra... Não sabem usar uma fita isolante, não sabem usar uma furadeira. É complicado, né? Mas voltando. Homem, geralmente, ele comemora mais as coisas, né? E eu acho que o comemorar as coisas, mesmo as coisas bestinhas ou relativamente pequenas, está relacionado com uma coisa chamada gratidão, né, gente? Das mínimas coisas, das grandes coisas. Às vezes você foi lá e conseguiu comprar uma bicicleta de 500, de 800 reais, que é o que você pode, de acordo com as suas condições, comemore. Mesmo que, às vezes, o seu sonho é ter uma moto. Comemore, seja grato, né? E quando você tiver a sua moto lá, a sua Lander, a sua Kawasaki, a sua CB1000, a sua Z1000, o que seja, né? Comemore. Comemore, seja grato, né? Independente se você é homem, mulher, criança, adolescente, idoso, jovem, comemore. Porque comemorar está relacionado a agradecer, a gratidão, né? Quer dizer, agora, eu estou vindo do mercado agora e eu estou vindo feliz de casa. Eu não fiz muito dinheiro, mas eu conheci, os meus clientes foram maravilhosos comigo, educados, eu conversei bastante lá com o Pedro, a senhora Regina, tudo, né? A Leandra, a viúva Leandra ainda, que ajuda bastante aí crianças com autismo, né? É, pessoas, mulheres que sofreram violência doméstica, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? E o que acontece? Ela, ela, eu estou voltando lá do serviço, e o que é legal é aquela sensação de dever cumprido. Fiz um bom serviço, recebi de modo digno pelo meu serviço. E... Eu vou comemorar, vou comemorar, comprei o sabonete que faltava em casa, na verdade não faltava, sempre tem, né? Eu estou repondo estoque. Minhas três cervejinhas, não comprei o pack, porque eu não sou de beber muito, bebo um pouquinho, paro, sou controlado, né? Vou tomar um banho, descansar, fazer um rango e meditar na vida e ser feliz, gente. Talvez assistir alguma coisa no Netflix, no próprio YouTube mesmo, alguma coisa didática, que me agregue valor, né? Então a dica que eu dou hoje pra vocês, comemorem. Com base no que eu vi lá do canal do Sou Seu Pai, né? Do Negão, né? Que eu gosto dele, admiro ele. Acho um cara bem coerente, bem justo nas ideias, né? É engraçado, né? Opa! E ele falou sobre essa parte de comemorar. Comemore, gente. Independente da sua idade, do status social, tudo. Comemore e seja grato pela sua vida. Porque reclamar é uma coisa, não só no aspecto de energia, porque tem gente que não acredita em energia. Tá relata também a fatores emocionais e psicológicos. Reclamar não faz bem. E pra quem acredita na Bíblia, a gente sabe o que acontecia com aqueles que resmungavam, reclamavam demais, né? Ainda mais no Antigo Testamento. Então, gente, por hoje é só. Deixa eu ir comemorar tomando minha cervejinha, fazendo o meu rango. E até o próximo vídeo, que fica essa dica aí pra vocês, gente. Deixa o like, deixa os comentários aí, compartilha o vídeo, se inscrevam pra ajudar. E até o próximo vídeo.